O HardSoft já está de volta e agora vamos ver com o professor Ciro que ele trouxe para a gente esta semana. Fala aí professor Ciro. Hélito, nós vamos mostrar aqui uma matéria do Prezi, que é um software de fazer apresentações. Está fazendo bastante sucesso, né professor? Mas é muito doido, cara. Confira aí. Bom, Hélito, vamos apresentar aqui um software, o Prezi, que é um software que é parecido com o PowerPoint, só que ele tem um outro estilo, uma outra dinâmica de apresentação de projetos, de slides. Então eu vou clicar aqui no novo Prezi, ele te traz aqui vários modelos para você escolher, como no PowerPoint você tem que associar o modelo, as cores ao assunto. Mas no Prezi muito mais, você tem que cuidar aqui com os modelos que você usar para dar uma dinâmica bacana na tua apresentação, né? Então, por exemplo, vou pegar esse aqui. Então está aqui, ele traz como no PowerPoint, várias slides já prontos. Você pode observar, eu vou apresentar esse modelo aqui, mesmo sem ter editado ele, só para você ter noção de como é que é a apresentação do Prezi, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, eu clico, eu posso clicar aqui, ele anima aqui, né? Então, ó, tem toda uma dinâmica de efeitos, né? De apresentação. Dou um ESC e aqui, então, eu vou começar a escrever o texto que eu quero na apresentação, Ok? Tem toda uma barra de formatação, né? Teste do Prezi. Aqui eu posso formatar, escolher itálico, negrito, enfim. E assim eu vou fazendo isso para cada slide, né? Dando sequência da minha apresentação. Aula 1. E vou fazendo essa apresentação. Aqui eu posso adicionar um título. Ok. Agora, você pode observar aqui, ó, que ele tem, clicando com o botão direito, eu posso aumentar essa, né? Essa aqui, deixar assim. Ok. Essa pequenininha aqui, ou essa maior, eu posso reduzir. Eu posso trocar o estilo, né? Trocar as cores. É bem fácil de utilizar, né? Basta você clicando com o botão direito e fazendo essa animação. Posso adicionar mais um slide, né? Como no PowerPoint, você insere um novo slide. Aqui eu escolho o formato desse slide, né? O estilo. Em outros programas, a gente vai mostrar aqui mais, uma apresentação mais avançada. Esse programa é para você ter um contato inicial com o Prezi. Então, eu peguei aqui uma apresentação, já pronta, né? Para você ter ideia de como isso funciona. Então, eu vou começar essa apresentação. Olha só. Primeiro slide. Aí, eu vou para o avião. Ele vai dando zoom, né? Vou clicando na apresentação. Vem para cá. Se você observar, ficar olhando, né? Algumas pessoas podem ficar realmente tontas, né? Então, você tem que cuidar nessas animações que você faz. Ok, ó. Mas ela tem um estilo todo diferente, bacana de apresentação. Principalmente com esses modelos aqui, né? Super nítidos. Olha só que bacana. Então, dependendo do tema, estou falando aqui sobre determinados assuntos. Vou usar esse tipo de fundo. Ele é simples de usar. Só você tem que ter realmente cuidados. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Como se edita essas animações, essas trilhas, né? Então, eu dei um clique aqui, ó. Em editar trilhas. Vamos voltar para o primeiro slide lá. Diminui mais um pouco, ó. Editar trilhas. Todas essas linhas azuis aqui, ó. É por onde, ao clicar no slide, né? Na apresentação, por onde ele vai fazer a animação. Ah, ele vem primeiro do 3, depois ele vem para cá, depois ele vem para cá. Toda a sequência de animação dessa apresentação. Então, ele começa aqui, vem para o 2, né? Eu posso inserir uma nova, enfim, posso alterar essa dinâmica aqui da animação, tá? Ó, inseri um novo. Criei um 7, né? Ó, posso puxar para que ele venha para cá ou venha para lá. Quando eu clicar, eu faço toda essa linha de animação. Então, é isso aí, ó. Apresentação do Prezi, né? Para você ter os primeiros contatos aí com esse software que faz a apresentação estilo PowerPoint. Valeu? Muito bom, professor Ciro. E agora é hora de falar de tecnologia para a sua contabilidade. Você sabia que esse sistema contábeis cria inovações para facilitar o dia a dia das empresas contábeis? Pioneira, a SCI tem sistemas em Windows desde 1998. E com as tecnologias web, que estão no mercado desde 2005, é possível integrar online as informações fiscais e DRH do cliente com a empresa de contabilidade, viabilizando e facilitando o cálculo de impostos e a entrega de obrigações, como SPED fiscal, contribuições e E-Social. Não espere por cópias. Faça a sua empresa contábil diferencial. Sera na frente com sistemas contábeis da SCI. Para mais informações, acesse o site sci10.com.br ou ligue para 0800 470808. É isso aí, pessoal. Piadinha do professor Ciro. Fala aí, professor Ciro. A direção do programa, ela recomenda que tem que ter um padrão das pernas ficarem assim? Mais para cá ou para lá? Isso é a gosto. O Anders está forçando a barra. O que tem é o seguinte, todo mundo tem que ficar com as pernas na mesma posição. Tipo, você é dobrado para a direita e dobrado para a esquerda. O cara está com a perna doente. E quem comanda, se a perna vai para a direita e vai para a esquerda, sou eu. Se eu tiver com a perna para cá, todo mundo tem que estar para cá. Toque. Você já viu quando ele sai do programa, vocês não sabem, mas o Anders quando sai, ele sempre sai por esse lado. Aí ele vem caminhando assim. Se ele não fizer isso, acabou o mundo. Não, ele nem dorme. Não é toque? Não dorme? Dá um negócio? É que a imagem fica feia assim, quando está tudo... Aí ele tem que esperar todo mundo sair da sala, depois ele sai em silêncio. É o método. Tem todo um... Vocês não sabem, mas a gente passa aqui. Anders, essa frase é para ti, Anders. É uma frase. A luz viaja mais rápido que o som. Por isso, algumas pessoas parecem brilhantes. Até você ouvi-las falando. Ah... Olha aí, ô. Filósofo de... Boa, professor Silvio. Não, não, mas vamos agradar um antes. Filósofo de aterro. Aê! Olha só. Estou balançando. Não pode mais falar, né? Mas antigamente isso tinha nome. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço. Valeu pela audiência. Tchau, tchau. Não pode mais falar, né? Não pode mais falar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto